Quem quer ser um milionário? Acho que todo mundo, né? Para isso, pode-se trabalhar muito ou, com a mesma chance de sucesso, jogar em uma das grandes loterias da Europa. Nesta sexta-feira, a Aeromillions pode pagar a pequena soma de 176 milhões de euros, nada menos do que 440 milhões de reais, um dos maiores prêmios da história da Europa. É dinheiro para toda a vida. O jeito é cruzar os dedos, arrumar trevo de quatro folhas, usar pé de coelho para fazer a sorte aparecer. Será que o europeu conhece essas mandingas?